Frequentemente nós vemos notícias nos telejornais sobre baleias encalhadas. Antes de qualquer coisa, desculpem só um pouquinho a minha voz rouca, é porque eu peguei uma inflamação de garganta, mas tá tudo bem, porém ficou ainda um reflexo desse processo inflamatório, tá? Então, gente, muitas pessoas veem esses noticiários diariamente de baleias encalhando no litoral brasileiro. Só que aí, algumas pessoas têm uma dúvida, como que as baleias encalham? Por que as baleias encalham? Ou quem sabe você nunca pensou sobre isso, que é o de paraquedas nesse vídeo aqui, e eu vou explicar a você tudinho, tá? Pra quem não me conhece, eu sou Kery Medeiros, eu sou bióloga, sou médica veterinária, e eu faço vídeos educativos aqui no YouTube falando sobre ecologia, meio ambiente e principalmente animais. Bom, as baleias, elas podem encalhar por diversos fatores. O primeiro fator pode ser a idade. Se for um animal jovem demais, imaturo, ele pode não conhecer muito bem a rota migratória, porque sim, esses animais, dependendo da espécie, da região, migram para a alimentação e também para a reprodução, tá bom? Então, se esse animalzinho é jovem, não conhece bem a rota, ele pode sim encalhar em uma região rasa. O animal também, claro, pode ser muito idoso, né? Um animal idoso começa a perder ali alguns sentidos, pode ficar um pouquinho mais fraco, e aí sim também ir parar em regiões onde possa fazer com que esse bicho encalhe. Outra coisa, esse animal pode estar doente, né? Esses animais também ficam doentes, né, gente? Assim como nós seres humanos, os bichinhos da nossa casa, todos os bichos da natureza podem ser acometidos por certos patógenos. Então, sim, se o animal estiver doente, estiver enfraquecido, desnutrido, ele pode sim vir parar em uma área de encalhamento. Outro fator é ferida. Esse animal pode estar ferido, ele pode estar enrolado em alguma rede de pesca, o que é muito comum, dependendo do tamanho desse bicho, principalmente, ou ele pode ter sido ferido por alguma embarcação, o que também é muito comum. E aí um animal ferido, ele pode ter dificuldade para nadar e aí acabar encalhando em algum lugar onde não era para ele estar, tá? Outro fator é a busca de alimento. Nós sabemos que devido às mudanças climáticas, cada vez mais tem oferta de alimento na natureza, tanto para os animais terrestres, tanto para os animais marinhos. Então, pode faltar oferta de alimento e esse animalzinho ali começa a buscar migrar em regiões desconhecidas ou fora da rota e, infelizmente, encalhar em algum lugar. Outro fator pode ser ele fugindo do perigo, né? Esse animal pode estar assustado, fugindo de algum predador, fugindo de uma embarcação, por exemplo, da movimentação dos mares e, sim, pode ir parar em algum lugar onde não era para ele estar. E o outro fator, o último fator que eu trago aqui para vocês, que é muito importante e que algumas pessoas não têm a mínima ciência disso, é a biolocalização. O sonar das embarcações, para quem não sabe, os barcos possuem um sonar, que é um mecanismo de localização em alto mar. Esse sonar atrapalha a ecolocalização das baleias, tá? Como assim, querem? Esses animais utilizam as ondas sonoras, né? A ecolocalização biossonar para se locomover e para se localizar em determinada região, assim como o morcego faz. Então, quando a embarcação, que também emite essas ondas, começa a se distanciar ali pelos mares, atrapalha a ecolocalização das baleias. Então, elas podem ficar desnorteadas e ir parar em algum lugar que propicie o encalhamento delas, entendeu? Então, essas são as causas mais possíveis e mais comuns das baleias encalharem. É muito triste saber que cada vez mais a presença humana afeta o reino animal, afeta a natureza. Mesmo que a gente precise desse meio de transporte, nós sabemos que grande parte da comercialização, da relação nacional e internacional da nossa sociedade depende também do mar, dos barcos, dos navios, mas infelizmente isso sim atrapalha alguns animais marinhos. Tá bom, gente? Gente, tem um vídeo que é muito triste, que eu não pude colocar ele aqui nesse vídeo por questões de direitos autorais, mas eu vou deixar o link aqui embaixo de uma baleia que encalhou em Salvador. Vocês vão conseguir ver a aflição daquele animal. Kelly, por que você está compartilhando isso pra gente? Porque sim, eu acho interessante a gente ensinar. E ensinar não só mostrando o lado bonito, romântico da natureza, mas ensinar também, mostrando o sofrimento desses animais, o que pode propiciar a nós mesmos desenvolvermos técnicas ou estudos que diminuam os efeitos deletérios sobre esses animais. Então é importante sim a gente também conhecer o sofrimento dos bichos porque eles sentem dor, tá? Então assim que acabar esse vídeo, se você puder, dá uma olhada no link que eu vou deixar aqui embaixo pra você, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e fiquem com Deus. Tchau, gente! Tchau, gente!